Olá, eu sou Gonçalo Cárcamo, vou participar do evento da Livebox Online entre os dias 11 e 13 de setembro. Vou fazer algumas demonstrações, pintando algumas ilustrações em aquarela, duas delas serão feitas sobre papel matizado. Eu vou deixar um link no meu site para mostrar, para ensinar você como matizar um papel sem que ele perca as suas propriedades originais, de um bom papel aquarela. Para quem tiver interesse em participar e acompanhar a produção de um artista, você poderá baixar os desenhos que vão fazer parte dessas demonstrações. E você poderá acompanhar simultaneamente a produção das ilustrações que serão pintadas. Eu acredito que vai ser uma excelente oportunidade de aprender com muitos artistas que estão mostrando o seu trabalho. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Eu espero vocês lá. Muito obrigado. Obrigado.